6 1, 1, 1, 1 Tô preparado com um ponte do chão, hein? 6 1, 1, 1, 6 Parra a flexão com o corpo de atleta Queima calor e malhando na bicicleta Vem pra cá mulher que eu te boto pra malhar Pega no supino que eu faço você suar Eu não uso bomba pro meu corpo inchar Eu sou é natural, açaí com guaraná Então senta, levanta, com disposição Tô preparado com um ponte do chão, hein? 6 6 2, 2, 1, 1, 2, 1 Tô preparado com um ponte do chão, hein? Parra a flexão com o corpo de atleta Queima calor e malhando na bicicleta Vem pra cá mulher que eu te boto pra malhar Pega no supino, que eu faço você suar Eu não uso bomba, pro meu corpo inchar Eu sou é natural, açaí com guaraná Então, senta, levanta, com disposição Só as preparadas, com um ponte de grão Nós preparados, com um ponte de grão Nós preparados, com um ponte de grão